Muito bom dia rapaziada, como é que vocês estão? Bom sábado, hoje dia de Atlético, dia de furacão, muitos de vocês estão assistindo esse pré-jogo, estarão na arena, fica aqui a campanha assim como o Luiz Felipe Scolari fez pra quem puder, quem tiver condição, mesmo com todos os impeditivos, todas as questões que acabam abrangendo o fato do torcedor do Atlético estar numa linha de confronto basicamente com a diretoria do clube, fica o incentivo pra quem puder. ir pro jogo e apoiar esse time, que é um time que vem merecendo muito, um time que vem de 10 jogos sem perder, é um time que tá vivo nas competições, é um time que tá no G4 do Campeonato Brasileiro, então assim, eu olho pro Campeonato Brasileiro como parte do processo que o Atlético vem vivendo desde 2016, sabe? 2016 foi uma grande conquista você se classificar pra Libertadores, pelo menos ali numa pré-Libertadores e tudo mais, 2017 você continua a transição e a melhora de uma equipe com a chegada de jogadores experientes, em 2018 você conquista seu primeiro título de Sul-Americana, 2019 você evolui e consegue conquistar a Copa do Brasil contra adversários mais difíceis do que esse primeiro título de Sul-Americana, depois você é bicampeão sul-americano, sabe? então assim, eu acredito que fazer um Campeonato Brasileiro de protagonismo, o que não garante o título, mas ficar ali entre os três primeiros colocados, é um passo que naturalmente o Atlético vai dar, assim como naturalmente o Atlético vai dar o passo de brigar de maneira mais consistente pra Libertadores, por isso que eu tô, de certa maneira, preocupado com o time que vai entrar em campo contra o Bragantino, porque eu sei que a vitória é muito importante e a nossa sequência é muito difícil, nada mais e nada menos que o Palmeiras no Allianz Parque, mas também tô aliviado por saber que no confronto contra o Libertadores, também é um confronto muito difícil, o Atlético vem numa sequência bem pesada nesse aspecto de nível de enfrentamento, né, e a gente vai ter jogadores descansados, jogadores que precisavam estar descansados, então assim, foi o que eu falei, não vou adiantar nenhuma verdade não, lembrando que esse quadro aqui são dez verdades sinceras sobre Atlético Bragantino, a última final da Sul-Americana, um salve pra geral que estava em Montevideo, comenta aqui a verdade que você mais concorda, onde você assistiu a final da Sul-Americana, vou mandar um salve pra todos os nossos patrocinadores, Evolução Pisos e United Gens, e também a KTO, lembra hoje, rapaziada, de apostar no Atlético usando o código 3 pontos da KTO, tá bom? Não esquece disso não, mas vamos lá, verdade número um que eu quase que adiantei aqui antes do que eu gostaria, é, a gente vai poupar contra o Bragantino, mas, eu pouparia contra o Bahia, e não contra o Bragantino, por que eu pouparia contra o Bahia, e não contra o Bragantino? Bahia é um time mais fraco que o Bragantino, primeiro ponto, eu acho que, se a gente voltasse até com um 2x0 na bagagem de Salvador, a gente volta com 2x1 positivo, mas se a gente acabasse sofrendo pela estratégia de poupar o time, ainda teria um jogo na baixada, e o Atlético, naturalmente, se sobressairia na baixada, e foi o que a gente falou sobre a sequência do Campeonato Brasileiro, não pontuar contra o Bragantino significa, basicamente, é, dois jogos assim que, provavelmente, o Atlético vai ter muita dificuldade, porque o jogo contra o Palmeiras e o Jornalista Park, não é que é um jogo que já está perdido, mas é um jogo que, talvez, seja o jogo mais difícil do Campeonato, então a gente sempre tem que estar, é, muito atento com o Campeonato Brasileiro, que ele tem as zonas muito perto, né, zona de Libertadores, zona de Sul-Americana, zona do rebaixamento, então, duas derrotas, bota o time bem embaixo. Número 2, o Atlético enfrenta o Bragantino na melhor fase do Clube Paulista na temporada, não vem sendo uma fase tranquila de um Bragantino, que desde a temporada passada, até joga um bom futebol, o desempenho nunca foi o problema do time do Maurício Barbieri, mas os resultados nesse começo de temporada até que foram, sabe, o time que é eliminado de maneira precoce, por tudo que se imaginava, e até pelo investimento feito de competições como a Copa do Brasil e como a Libertadores, ele se viu ali numa crise, só que toda gestão, de maneira eficiente, consegue manter o Barbieri, muito já se especulava de uma saída do Barbieri, alguns torcedores do Atlético até pensavam, putz, será que o Barbieri não é uma boa para o Atlético, já que o Filipão, ele chega como head coach, mas, assim, o Barbieri foi mantido, o Bragantino já está 4 jogos sem derrota na temporada, vem jogando futebol melhor, vem de uma partida muito boa contra o Santos na Vila Belmiro, onde sai perdendo por 2x0 e acaba arrancando empate, então, assim, são várias questões que botam o Bragantino como adversário mais forte do que seria em outros momentos, se vocês me entendem. Número 3, verdade número 3, o Atlético hoje vive um clima maravilhoso, maravilhoso, então, o clima ótimo no Atlético pode fazer o time reserva render tanto quanto titular. Uma fase de Johan Cruyff para você, o holandês, para muitos, um dos melhores jogadores da história do futebol. O futebol é um estado de espírito, então, assim, a partir do momento que o jogador está feliz, eu acho que ele pode dar uma resposta em campo e o clima é bom, e se você vê o pré-jogo, se você vê os bastidores, os jogadores do Atlético estão felizes, sabe? Era um clima muito mais pesado, sentindo falta das referências, agora eu sinto um clima muito mais leve, e eu acho que, assim, a gente pode ver algo muito legal se esses jogadores, eles conseguirem botar esse estado de espírito em campo. Agora vamos falar sobre o time, né? Vamos trazer as verdades sobre o time. Não deixa de deixar like aqui, não, não deixa de comentar no vídeo, se inscrever no canal, por favor, rapaziada. Número 4, um dos jogadores mais criticados do elenco do Atlético, né? Vou falar de Luiz Orejuela, que deve voltar a ser titular nesse jogo contra o Bragantino, Orejuela que pegou muita implicância da torcida do Atlético. Orejuela, tecnicamente, é bem inferior ao Kelvin. Eu acho que é o que mais chama a atenção do Orejuela, como ele é deficiente nessa questão de fundamentos básicos, mas compensa fisicamente e defensivamente. É um lateral que tem uma média melhor que o Kelvin ali na hora de desarmar, de competir, então, assim, acho que a gente vai ter um jogador melhor na segurança defensiva, acho que vai ter um jogador melhor ali no jogo aéreo. Então, assim, não acho que seja de todo mal a entrada do Orejuela. Acho que o Bragantino ataca muito pelos lados, deve ter um duelo direto com o Elinho ali. Não sei nem se eles já jogaram juntos no São Paulo, mas não me apavoro tanto, sabe? Número 5, verdade, número 5. Matheus, Felipe e Nico me passam mais segurança que uma zaga com o Pedro Henrique. Eu falo pra vocês, cara, eu acho o Pedro Henrique muito bom zagueiro, mas eu acho que o Pedro Henrique também é uma peça que falta atenção pra ele. Ele não peca em nenhum índice, mas, cara, é bizarro como o Pedro Henrique dá mole de atenção. Então, assim, o melhor jogo da zaga do Atlético recentemente, eu acredito que tenha sido o jogo contra o Fortaleza, exatamente o jogo que a gente não tinha o Pedro Henrique. Então, não é que eu fico aliviado, não é? Não chega a esse ponto, mas eu acho uma formação melhor pra nossa zaga. Número 6, Abner e Pedrinho é uma dupla que os dois podem acabar potencializados. A gente vai ter dois laterais esquerdos por esse corredor pela esquerda, né? Eu acho que na hora de defender é um mérito, porque, assim, o lado direito do Bragantino é um lado muito forte, quando você tem Adirlan e Arthur. O Pedrinho, provavelmente, o Naderlan e o Abner acompanhando o Arthur. Então, assim, acho que os dois vão se ajudar. São jogadores muito amigos, então, um corre pelo outro. E, ofensivamente, um Abner mais construtor, podendo lançar o Pedrinho em profundidade, podendo ativar o Pedrinho nesse um contra um. E o Pedrinho mais agudo, que vem até de um bom jogo contra o Bahia, assim. Nossa provável dupla de volantes deve ser Eric e Hugo Moura. Dois camisas cinco, podemos dizer assim, né? Então, eu acredito que o Brian poderia dar uma dinâmica melhor que o Eric ao lado de Hugo Moura. Porque muito se fala do sumiço do Brian Garcia, do time, né? Um jogador que, em algum momento, chegou até a ser um titular, uma peça importante. Mas, desde a chegada do Filipão, ele não tem tantos minutos. Acho que a última vez que o Brian entrou foi, inclusive, contra o Ceará. Onde ainda era o Wesley, o nosso treinador, sabe? E eu vejo, assim, o Brian com boas dinâmicas, boa transição. Um jogador que tem boa capacidade de diálogo. Acho que você ter um camisa cinco e um camisa oito faz certo sentido em alguns contextos. Mas, principalmente, num jogo muito disputado, não sei se Eric e Hugo Moura vão fazer uma boa saída de bola por dentro. Uma boa capacidade de transição por dentro. Enfim. Número oito. O Vitor Bueno tem grande oportunidade para conquistar o Filipão. Eu tenho a impressão que ele ainda não caiu muito nas graças, né? Do Filipão. Então, assim, acho que é uma peça que trabalha bem na trilhinha. É um jogador agressivo. Tem boa finalização de média e longa distância. Concordo com você se você acredita que o Vitor Bueno não é o cara mais intenso do mundo. Mas acho que na intensidade não é tudo. Acho que ele tem outras boas qualidades, boas características que merecem e precisam ser destacadas. Número nove. Mesmo com 17 anos, o Vitor Roque é o melhor jogador da provável escalação do Atlético. Então, assim, acho que esse aí não precisa nem falar muita coisa, né? O Vitor Roque, com 17 anos, ele já consegue ser um jogador importante e vem sendo uma das principais peças do Atlético no campeonato. Pra terminar, número dez. É totalmente normal o garoto Romulo sentir os primeiros jogos no principal. A gente sempre fala que é um processo diferente, que é uma marcação diferente, muito mais física, muito mais disputada. Mas tá na hora do Romulo também ser mais competitivo. Acho que os jogos que o Romulo atuou, ele entregou bem menos, pelo menos, do que eu esperava. Jogos contra América Mineiro, jogos contra o Fortaleza, eu esperava um pouquinho mais do Romulo. Então, são essas as dez verdades. Daqui a pouquinho a gente começa a live do jogo. Um jogo importante. Jogo que, se o Atlético ganhar, ele vai se manter numa posição de destaque na tabela. Repetição da última final de Sul-Americana. E é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Forte abraço.